Olá, CoiCriador! Eu sou a Jéssica Guedes e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do quadro Famosos e Pessoas de Sucesso que Manifestaram a Realidade dos Sonhos Através da Lei da Atração. Hoje eu vou trazer mais um vídeo da cantora e atriz Mariana Rios. Ela já esteve em outros podcasts aqui desse canal, inclusive compartilhando suas histórias, mas no vídeo de hoje ela trará mais relatos incríveis a respeito das manifestações dela. Se você já gostou do assunto de hoje, já deixe o seu gostei aí embaixo para apoiar o canal e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também já se inscreva aqui porque nós temos vídeos sobre lei da atração todas as semanas. Agora sim, sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje? Vamos lá! E a sujeira de batar peixe, porque a gente não quer aceitar, né? E a aceitação te liberta. Então, em todos os sentidos, assim. Agora me explica uma coisa, porque a Mariana, aquela mulher bonita, né? Maravilhosa, que tem essa profundidade toda, né? Porque a Mariana, ela é extremamente inteligente. E quando a Mariana escreveu o Basta Sentir, né? Eu acho que muito desse seu lado veio para fora. Essa questão de você poder falar de mudança de hábito, de comportamento. Porque até então a gente conhecia a Mariana atriz, a Mariana cantora, né? E os seus talentos são incríveis, mas a Mariana escritora, porque foi seu primeiro livro. Sim, sim. E a Mariana escritora, ela trouxe uma versão da Mariana, né? A versão do lado de dentro, né? É, do lado de dentro. E assim, da onde vem tanto autoconhecimento, Mária? Porque assim, aquela menina que saiu de Minas, que foi para o Rio de Janeiro, né? Que vendia brigadeiro, não é? Vendia bombom, trufa. Bombom, trufa, para ter dinheiro. Vem para São Paulo encontrar a Vanessa. Não é que foi lá fazer o Poli10, não. Isso foi muito depois, gente. Aquela menina que, tipo, todo esse caminho, óbvio, esse caminho construiu muita alegria, muita frustração, muita dor. Então, esse caminho fez você sentir, amadurecer muito. Mas da onde veio a maturidade para você parar, olhar e falar, não, isso aqui foi o que eu consegui construir com a minha história e eu preciso ensinar isso para as pessoas, porque eu preciso fazer as pessoas também olharem para dentro, né? Então, da onde vem esse autoconhecimento? Em que momento que veio essa chave? Eu não sei te dizer em qual momento. Eu acho que foi uma busca mesmo dentro dessa coisa que a gente está falando da aceitação. Eu não sei em qual momento se teve um clique ou se sempre foi uma coisa minha, sabe? Porque quando eu escrevi o livro, eu sempre soube que um dia eu escreveria o livro para contar a minha história e porque dentro da minha história eu desenvolvi um método que veio comigo e que eu coloquei o nome desse método de Basta Sentir. Esse método está relacionado à lei da atração, à força do seu pensamento, à força do nosso pensamento, né? Que a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Você joga para o universo e o universo te dá mais do mesmo. E eu faço isso como se fosse até um ritual desde criança e ninguém nunca me ensinou a fazer isso. E eu acho que... Tudo achismo, assim, porque realmente quando você me pergunta isso, eu não sei qual foi o momento, porque ninguém chegou para mim e falou assim, vem cá, você precisa falar com você, você precisa enxergar o seu eu interior, você precisa ter inteligência emocional para... Não, foi a vida mesmo. As coisas ali... Porque isso é muito curioso, porque assim, hoje existem milhões de livros de autoajuda, existem milhões de roteiros de como você mentalizar, de como você meditar, de como você atrair mais dinheiro, mais felicidade, mais prosperidade. Hoje você estuda isso com muita clareza. Mas quando você conta as suas histórias que são inúmeras e você percebe que você era uma adolescente e você já tinha uma clareza, uma visão de... Quando você conta a história do panfleto, que você distribuía panfleto no sinal, a Mariana... Conta essa história para elas, Mari, conta, conta, por favor, conta. É que assim... Conta para elas. Como é que é aquele ditado, a gente vê o santo, mas não vê o milagre? Como é que é ver o milagre, mas não vê o santo, né? É o contrário. É isso, é isso, é isso, é isso, gente. É, exatamente. Vê o milagre, mas não vê a trajetória do santo. Não sabe quem foi o santo que fez o milagre. É assim, às vezes eu posto alguma coisa em rede social e, sei lá, comentando, falando alguma coisa e tem alguns comentários assim, ah, mas é muito fácil falar isso. Nasceu em beijo de ouro, nunca teve uma dificuldade na vida. As pessoas comentam assim. Mas, na verdade, por que a pessoa comenta isso? Porque ela não deseja olhar para dentro dela. Porque é isso que ela tem para te oferecer. A gente dá aquilo que é verdadeiro dentro de nós. Então, eu só consigo oferecer aquilo que tem dentro de mim. Se eu desconheço, se eu não reconheço o amor em mim, como é que você vai exigir que eu te dê amor? Então, assim, você tem que ter reconhecimento dos sentimentos dentro de você para poder oferecer. Então, por isso que em rede social, eu não entro em discussão, porque eu acredito nisso, que você, que a pessoa vai comentar aquilo que ela está falando mais dela do que de mim. Então, essa pergunta, respondendo a sua pergunta, voltando lá para continuar essa pergunta, de como isso aconteceu, eu acho que vem das coisas que aconteceram na minha infância, do que eu passei ali na minha infância, e que eu precisei ser forte, muito jovem, para poder segurar a onda, assim, dos meus pais, que perderam um filho muito cedo, e eu virei filha única, e eu não sei porquê, acho que foi uma luz, assim, para sustentar ali uma família que iria se desmoronar com a perda de um filho. Então, acho que isso veio desse lugar, primeiro. E depois, como eu também desejava ter as coisas, desejava ter a bicicleta. Eu canto desde os sete anos, então eu queria ter um microfone. E, pela condição financeira dos meus pais, isso não era possível, não de imediato, de repente, eu teria que esperar um ano até o próximo aniversário, ou até o próximo Natal, para conseguir. Então, o que eu fazia? Eu mentalizava aquilo chegando para mim. Ninguém me ensinou isso. Então, eu mentalizava, e eu vivia como se eu tivesse aquilo, como se aquilo fosse meu. Então, eu chegava em casa e falava, agora eu vou brincar com o meu microfone. E eu pegava a escova de cabelo e cantava, e quando eu olhava no espelho, eu enxergava o microfone que eu queria. E aquele microfone aparecia. Assim como tudo na minha vida. Não é que os meus pais... Aparecia. Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho 500 exemplos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, antes de contar a história do panfleto. Está todo mundo curioso. Vai todo mundo ter que comprar o livro da Mariana para ler? Não, eu já quero ler esse livro. Eu já estou vendo a Yumi chegando em casa e baixando no Kindle, sabe? Com certeza. E a Yumi é dessas que dorme com o Kindle do lado. Ela já vai chegar em casa e vai baixando no Kindle. Está todo... Olha lá. Olha lá. Todo mundo querendo ler o livro. É sensacional. Isso eu estou contando. Algumas coisas relacionadas a desejo material. Porque não é sobre isso a vida. Se você não está bem com você, se você não tem a tal da inteligência emocional, que eu fico o pé falando disso o tempo inteiro, se você não busca a expansão de consciência, não busca se conhecer, saber o que você quer, o que você realmente deseja, você pode conquistar tudo que você não vai estar bem. Você não estará bem. Você não vai estar feliz. Você não vai se sentir completo e realizado. Você não vai valorizar aquilo que você conquistou. Porque a coisa material, ela é só... Ela é aquilo. e aquilo passa, sabe? Mas as suas conquistas aqui do seu interior, do seu pensamento, da sua parte emocional e espiritual, isso é evolução. Isso é para sempre. Isso quando você morre, vai com você. Vai com o seu espírito e você vai galgando e subindo os degraus da evolução. E eu acredito que a gente está aqui para isso. A gente só está aqui para isso. A gente não está aqui a passeio. Ai, vai ser tudo uma festa e pronto, acabou, depois morre, acabou. Eu não acredito nisso. Mas respeito quem acredita. Mas eu busco essa evolução. E a evolução, ela precisa ser emocional, espiritual, para que você consiga valorizar quando vem a coisa material, a conquista material. Então, depois eu vou dar um exemplo de conquista na parte pessoal e emocional. Mas primeiro eu vou dar dessa material. Depois de mil anos, as coisas todas aconteceram desse jeito. Leiam o livro, porque vocês vão ver o livro, você já sabe. Tudo assim. Mãe, quero mudar para o Rio de Janeiro. Já tenho 18 anos. Quero estudar teatro. Quero cantar. Quero ser artista. Minha filha, como você vai para o Rio de Janeiro? Não tem jeito de você ir para o Rio de Janeiro. Porque a gente não conhece ninguém no Rio de Janeiro. Você é uma cidade grande. Você é de uma cidade de 90 mil habitantes. Como? Você vai para onde? Vai estudar onde? Vai morar onde? Eu falei, não sei. Mas eu vou. Eu tenho certeza. Eu me vejo lá. Eu estou lá. Dois dias depois disso. Dois dias. Eu estava em casa, quebrando a cabeça. Para ir para o Rio de Janeiro. Vai acontecer. Eu não sei como, mas vem. Veio tudo. Tudo que eu desejo vem. Então isso vem. Deixa eu mentalizar aqui. E eu não falava. Mãe, vou mentalizar. Era uma coisa minha. Chega um aluno do meu pai, Diogo. Toca o interfone. Eu vou lá atender. Aí ele, oi Mariana. Ele era mais ou menos da minha idade. Meu pai dava aula de... Ele era instrutor de voo livre. E o Diogo fazia voo livre com ele. Vim e devolver o equipamento para o seu pai. Falei, ele não está aqui. Ele falou, vim devolver porque eu vou mudar. Falei, para onde você vai? Ele falou, vou para o Rio. Aí o olho... Aí eu fiz assim, ó. Eu fiquei imaginando. O que você vai fazer no Rio? Aí ele, vou fazer teatro. Aí eu falei, que dia? Ele, eu mudo amanhã. Falei, eu vou com você. Aí ele, que? Falei, eu vou com você. E ele namorava uma amiga minha, a Cris. Falei, entra aqui. Vem falar com a minha mãe. Aí eu cheguei e falei assim, mãe, eu não esqueço disso. Eu não esqueço esse dia. Eu lembro da roupa que eu estava, eu lembro de tudo. Aí eu falei, mãe, o Diogo está indo para o Rio amanhã. Eu vou com ele. Aí minha mãe, o quê? Como assim? Minha mãe estava deitada no sofá, assiste televisão. Como assim? Aí ele também não estava entendendo. Eu falei, onde você vai ficar? Eu vou ficar na casa da Andressa, que é minha cunhada, irmã da Cris. Aí eu falei, aí mãe, você não conhece a família? Você não conhece a Cris? Conhece todo mundo, a mãe delas? Eu vou para lá. Eu vou morar lá. Ele falou, mas Mariana, não cabe. Elas moram numa república. A república está cheia. Eu vou ficar na sala. Eu tenho uma semana para conseguir um apartamento lá. Eu falei, mas que escola que é? Ah, é escola tal. Quanto custa a mensalidade? 500 reais. Aí minha mãe me afeta. Você está louca. Se tivesse 500 reais, eu estava aqui não. Não tem, Mariana. Não dá. Eu falei, dá sim. Calma. O vizinho não faz bombom para vender? Eu levo o bombom do vizinho. Chega lá, eu arrumo um emprego no shopping. Eu vou. Eu vou dar um jeito. Eu pago essa mensalidade. Aí minha mãe, mas você não está ouvindo? Não tem lugar para ficar na república. Falei, liga para ela. Liga para ela que vai ter lugar. Maravilhosa. Sério, eles de pé. Isso eu já tinha sentado. E você tinha quantos anos? 18. Falei, pode ligar. Aí ele ligou. Oi, Andressa, tudo bem? Eu estou aqui com a Mariana, filha da Adriana e do Alonso. Porque lá em Araxá é assim, né? A Mariana, filha da Adriana e do Alonso. Ela está querendo ir para o Rio. Só que eu estou explicando para ela que não tem lugar. Aí ele faz assim. Ah, é? Tá bom. Tá bom. Desligou. Ela falou, ela acabou de falar que a menina que ocupava uma das beliches, que dividia quarto com outra, não vai mais ficar lá. Não vai voltar de férias, porque a gente está tudo de férias, né? Isso ia voltar às aulas, fevereiro. Não vai voltar da cidade dela. Eu falei, tá vendo? Ai, minha mãe. É uma bruxinha mesmo. Ele sempre, a minha família toda, todas as minhas amigas sempre falaram que eu era bruxinha. Eu estou pensando no desespero da mãe. Eu sou mãe? Eu estou pensando no desespero da mãe. Mas como assim, filha? Assim, tipo... Gente, eu fui no dia seguinte, eu fui no dia seguinte, eu não tinha mala. Eu tinha dois sacos de lixo preto com meia dúzia de roupa, que era o que eu tinha no meu armário, três pares de sapato, uma calça jeans e o outro saco de lixo inteiro de tupperware, que a minha mãe colocou. Eu nunca vi tanta tupperware na vida. Aí eu falei, meu Deus, mas por que tanta vasilha de plástico? Aí minha mãe falava assim, porque nunca é demais. Você vai ver. Cô de mãe. Cô de mãe. Uma tapoé. Todo mundo vai te amar quando você chegar nessa república. Você vai distribuir pra todas as tias e elas vão fazer amizade com você. Vai ter sempre uma comidinha ali dentro. Não, eu cheguei na república, dividi a beliche com... Morava na Tijuca, dividi a beliche com outra menina. Aí tinha um outro quarto com a Gabi e com a Andressa. O Diogo ficou na sala uma semana. A gente foi pra escola de teatro. Eu já me matriculei. Isso tudo no dia seguinte. A gente viajou, dormiu e fomos pra escola na segunda-feira. Matriculei e falei, gente, eu tô acreditando. Eu tô aqui da noite pro dia. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. E aí, quando eu falava com alguma amiga ou encontrava alguém ali, falava assim, mas o que você veio fazer aqui? Eu não sei, eu sou artista, eu vou ser artista, ou eu vou cantar, ou eu vou atuar. Mas tem muita gente que quer a mesma coisa. Tá todo mundo no Rio de Janeiro pra isso, querendo isso. Você não tem medo de não conseguir? Eu falei, não, não existe essa possibilidade. Não existe. Eu já cheguei até aqui. Isso é certo. É só uma questão de tempo. E você já vinha com o dom natural da música. É, eu cantava. Eu já cantava. E totalmente bicho do mato, assim. Gente, uma cidade, um Rio de Janeiro. Eu de Araxá, sabe? Eu não conhecia São Paulo. Não conhecia São Paulo. Tanto é que quando eu vim pra São Paulo trabalhar, eu vim pra São Paulo só quando eu entrei em Malhação, que foram quatro anos na Labuta. Então, eu vendia bombom, eu vendia pão de mel, eu trabalhava no shopping, eu fazia show à noite nos quiostes da Lagoa, porque eu já cheguei montando uma bandinha pra fazer show. Ai, que massa. Eu me virava. Eu me virava. E aí, Mariana, você nunca teve medo? Não, nunca tive medo. Boa. Assim, é... Eu não tenho medo da vida. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho... É isso. A gente veio aqui, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Todos nós viemos aqui pra viver um tempo. Nós temos um tempo aqui. Pra quê que nós vamos ficar com medo? Medo de quê? Ah, tem medo de morrer lá. Morrer, mas é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. Ah, mas eu tenho medo de perder tal pessoa. Mas a pessoa também vai morrer. Nós temos um tempo aqui. Então, esse tempo, ele tem que ser proveitoso. E a gente precisa aproveitar. E aproveitar com alegria. Porque um dia perdido é um dia sem ser vivido com alegria. Então, de tudo, eu procuro fazer do limão a limonada. Então, assim, eu fui fazer o teste em tal lugar. O cara falou meia dúzia de borracha, ele pra mim. Saí triste. Aí, saía, chorava, falava, por que que ele falou isso tudo pra mim? Aí, ligava minha mãe, arruma só as coisas e volta. Você não precisa passar por isso. Aí, eu pensava assim, ih, não. Mas um dia eu vou escrever sobre isso. Isso vai fazer parte da minha vida, da minha história. Aí, eu já começava a rir daquilo. E aí, eu já chegava em casa. Porque até pegar dois ônibus e chegar em casa pra contar pras meninas ali o que tinha acontecido. Eu já tava rindo. Aí, elas, mas como você tá rindo disso? Eu já, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho duas opções. Ou rir disso e contar, e transformar isso numa história engraçada. Ou deitar e ficar me lamentando. Que é o caminho mais fácil. Porque eu acredito que o caminho mais difícil é você acordar todos os dias e falar, hoje eu vou vencer. Hoje eu vou ser feliz. Hoje eu vou fazer do limão a limonada. Hoje eu vou aproveitar meu dia. O caminho mais fácil é, ai, tudo é tão difícil pra mim. Ai, parece que nada acontece. O que Deus quer de mim. Meu Deus do céu. Gente, essa frase dói, não dói? Nossa senhora, então é isso, sabe? E não quer dizer, ah, mas é fácil pra você falar isso. Nossa, eu escuto. Não é que é fácil. Todo mundo tem as suas questões. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo. Ninguém é diferente de ninguém. Não quer dizer se você tem mais que o outro, você é mais feliz. Não quer dizer. Quantas pessoas que a gente conhece que tem muita fama e que tiram a própria vida. Quantas pessoas a gente conhece que tem muito dinheiro e que pula da varanda, sabe? É você... Não é isso. Não olhe a grama do vizinho. Olhe pra dentro de você. Olhe pra dentro de você. Porque a vida do outro, as questões do outro, o caminho do outro é dele. Não é seu. É muito pessoal. E a felicidade também é algo muito pessoal. Eu não posso transferir. O meu desejo é esse de ser feliz. Eu entendo que morar no Rio, que correr atrás naquela época dos meus sonhos é o que vai me fazer feliz. Eu não posso virar pra minha mãe e falar, muda comigo. Porque você também vai ser feliz. Ela fala, não, eu gosto de Araxá. Eu quero morar em Araxá. O ideal dela de felicidade, de lugar, é esse. Então, a gente não pode terceirizar a felicidade, a alegria. É seu. Então, se conheça. Sabe o que você quer. Onde você quer chegar. O que te faz bem. Porque isso é pessoal. E não queira que a outra pessoa pertença à caixinha que você criou pra você. A gente não tem esse direito, né? Não. A gente não tem esse direito. Não temos mesmo. No mínimo, a gente não tem esse direito. É verdade. Fantástico. E aí, tudo foi acontecendo e dentro dessa mentalização e desse pensamento positivo, sempre, de que a minha palavra tem poder, o meu sentir tem poder, o meu pensamento tem poder. Então, se tem poder, eu conquisto o que eu quero. Porque quem é o poder? Eu. Você é o seu poder. Ninguém tem poder sobre você. Então, não é o que o outro fala, é dele. Não é seu. Então, saiba de você. E aí, dentro dessa história, vocês estão vendo que eu falo pra caramba. Eu tô adorando. Eu falo, gente. Eu também. Eu falo aqui, refletindo. Enquanto você mantiver esse sotaque, eu vou te ouvir assim. Eu falo, eu falo. Eu falo aqui com um negócio, assim, é uma melodia, né? É uma melodia, né? Eu falo. E aí, eu falei, 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 não falei o negócio lá que eu queria contar do negócio material, que aconteceu há pouco tempo, mas que tá dentro disso tudo. Desse poder de sentir, né? Que eu falo muito no livro. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu fui olhar apartamento. Isso não tá. Eu não conto essa história. Porque eu escrevi 900 páginas e não deu pra fazer, assim, ciclopédia. Sabe? Eu publiquei, sei lá, sempre. A massa da Mariana Rios, entendeu? Aí, então, eu tava me mudando pra São Paulo, tava olhando apartamento. E fui ali na rua, na Gabriel, onde tem lojas de móveis, de eletrodomésticos, de decoração, né? Tô lá passeando, aí entro numa loja de eletrodomésticos importado, porque eu achei tudo muito bonito. E a gente não paga para olhar, né? Aí eu fui, entrei, aí falei, nossa, que geladeira é essa? Uma geladeira importada. Parecia um armário, a geladeira. Aí eu, gente, essa geladeira é maravilhosa. Quanto que é essa geladeira? Era o preço de um carro importado, a geladeira. Aí eu fiz assim, como assim, essa geladeira? Ela falou, moça, não é o carro que tá estacionado lá fora, é a geladeira. Eu falei, não, peraí. Aí ela falou assim, não, é que essa geladeira, ela é a Ferrari das geladeiras. Ela é a geladeira. Aí eu falei, tá bom. 280 mil, a geladeira. Eu falei, e o fogão? O fogão é 150. No começo eu tava assim, quando ela falou, 280 a geladeira. Eu falei, não, vai, 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 vai. E fala com uma naturalidade, né? É, naturalidade. Fala com quem fala, dois reais. Aí eu falei, 280, será que é a prestação da geladeira? Eu não tô entendendo. Aí eu falei, mas menina, o que que é isso? Mas eu achei muito bonito aquilo. Aí pensei, sai da loja, assim, um dia eu vou ter essa geladeira. E onde eu entrava pra ver os imóveis e tal, eu olhava. Pra ver se cabia a geladeira? Não, eu chegava e falava assim, hum, essa cozinha não cabe a minha geladeira. Pensava. Era como se eu já tivesse a geladeira. E é assim que eu trabalho, tá? É desse jeito que eu trabalho dentro de mim. E quando eu vou, quando eu tenho oportunidade de passar isso pras pessoas, igual nós estamos conversando aqui, e que daqui a pouco eu lanço também o meu curso sobre isso. Porque eu quero falar com as pessoas, eu quero direcionar. Quando eu tenho oportunidade de direcionar, qual é o seu desejo? Vamos lá, vamos fazer junto? E a gente faz um trabalho, a gente constrói esse caminho juntas, entendeu? Isso é maravilhoso, sabe por quê? A Mariana faz isso, imagina, a ciência já mostrou por A mais B, né? Tem muito da física quântica. Sim, física quântica. Tem muito do poder, da energia, da lei da atração. E ela traz, de uma maneira muito leve, né? Ela traz porque ela colocou isso na vida dela por intuição. É, porque isso faz parte de mim. Desde muito cedo. E sem trazer nenhum marcabouço científico. Não, ela simplesmente usa. É o sentido, né? É o que ela fala. É o sentido. É o título, né? E é o poder que todos nós temos. Não é que é meu isso. Todo mundo tem. E aí, olhei a geladeira, fiquei com isso na cabeça. Onde eu ia, o imóvel que eu ia visitar, eu falava, que não cabe meu fogão, que não cabe minha geladeira. E fiquei com isso. E assim, fui, aluguei um apartamento, tinha as coisas lá. E sempre com isso, e sempre pensando. E todas as, várias vezes que eu ia na cozinha, eu imaginava minha geladeira. Entrava, olhava casas na internet, falava, hum, essa aqui cabe é tal da geladeira, tal do fogão. E vivia assim. Como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Então, o que que eu entendo? Que o meu cérebro, a minha energia, enviou essa informação para o universo. O universo não entende tempo. Então, se eu vivo como se aquilo existisse, aquilo existe. Eu não sei quando vem, mas aquilo existe. Certo? Aí tá. A vida seguiu. Continuei morando nesse apartamento. Um belo dia, resolvi mudar para uma casa. E fui olhar as casas. Entrei em uma, entrei em dez, entrei em doze. Casas diferentes. Cheguei em uma casa que estava, precisava de uma reforma. Ela estava quase que abandonada, assim. O jardim, precisava de fazer bastante coisa na casa. A casa não tinha móvel nenhum. Então, eu teria que entrar com tudo. E, quando eu entro na cozinha, eu estava com a corretora. está a geladeira e o fogão. Praticamente as únicas coisas que tinha. Só tinha isso. Não tinha um sofá, uma poltrona, nada. Tinha a casa. Fantástico! Acabada, coitada. A casa acabada, assim. E a geladeira e o fogão. Exatamente. A geladeira e o fogão que eu vi. Com o bilhetinho dentro. Mariana, estávamos aqui esperando você. Sim, quase, quase isso. Eu peguei e fiz... Na hora, eu fiz assim, ó. É... O que essa geladeira e esse fogão estão fazendo aqui? O proprietário vai tirar? Falou, não, ele não quer. Isso, inclusive, consta no contrato da casa. Que quem ficar com a casa, fica com a geladeira e com o fogão. E se daqui a pouco você quiser ir embora e levar com você, é seu. Aí, aquele momento que você teve a certeza. Essa é a minha casa. Já está com tudo que é meu. Não, nesse momento eu tive certeza que eu ia escrever o livro. Entendeu? Porque é inacreditável essa história. Porque... E essa questão de... Eu criei aqui a minha realidade. O universo cocriou junto comigo. E ela vai vir. A gente não sabe através... Não sabe como. Que maneira! Isso é o lance, né? E uma coisa que eu falo, que é um segredo, e que acho que é a chave, assim, da questão. A gente não coloca caminho para o desejo. Você precisa viver como se aquilo estivesse presente. Porque senão você não está confiando, né? Se você está planejando... Não, porque se você põe caminho, você bota energia no caminho. E você não pode falar assim... Eu desejo ter aquele apartamento. Mas eu preciso vender o carro. Porque aí... Não, você colocou um caminho. Não pode. Você tem que passar na frente do prédio e falar assim... Eu moro aqui. Eu só vou ali. E já, já eu volto. E você tem que sentir. Você tem que fazer... Tem todo um ritual para fazer isso. E no livro eu passo todo esse processo. Como é que eu faço. que é o que funciona para mim. Eu vou pedir um live agora. Será que chega até o final do podcast? Vai baixar. Vou dar a dica. Deixa eu ver se eu... Eu vou dar a dica. Eu quis comprar para trazer para a Mari autografar para mim. Só que aí o Mercado Livre me trollou. E a minha compra era para chegar ontem. Não chegou. Ah, não acredito. O Mercado Livre me trollou muito, assim. Mas eu já tinha baixado no Kindle no final de semana. Eu porque não tenho o livro em casa. Porque senão eu tinha trazido para vocês. Eu baixei no Kindle. É uma casa de ferro. Eu espero. Sempre, sempre. Eu baixei no Kindle. Eu espero para ter o meu para ela autografar no meu próximo. Entra na Amazon. Entra na Amazon. Baixa no Kindle. E vai lá. Hoje, vai deitar. Ah, já deita. Leia um minuto. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. É uma leitura maravilhosa. O livro é muito bom. Mas, gente, isso não é muito louco? É muito louco. Isso é muito louco. E foi isso a vida inteira. Eu dou 500 exemplos. Eu vendendo bombom na Avenida das Américas. Entro na... Achei lindo um carro na porta da loja. Um Jaguar. Aí eu, nessa colinha térmica com os meus bombons, entrei. Aí o moço, oi. Aí eu, oi. Como chama esse carro? Isso eu tinha 19 anos. Tinha acabado de mudar para o Rio. Tinha um ano que eu morava no Rio. Isso eu falo no livro. Isso eu conto no livro. Aí eu falei, como chama? Ele falou, esse carro é o Tal. Nem lembro qual era o nome. Falei, mas que marca é essa? Ele falou, é Jaguar. Falei, posso entrar no carro? Ele, claro. Aí eu entrei no carro. Aí eu falei assim. Aí saí do carro. Falei, eu vou ter esse carro. Aí ele, claro. Ele super simpático, pessoal. Super simpático da loja. Falei, vocês querem comprar bombom? Eles compraram minhas trufas. E eu saí de lá, liguei para o meu pai. Falei, pai. Eu conheci um carro que chama Jaguar. Aí meu pai, não. Você conheceu a marca Jaguar. Mariana, minha filha, volta do Rio. Rio de Janeiro não está te fazendo bem. É o calor. Volta, Mariana. Falei, não. Você conheceu a marca Jaguar. Falei, nossa. Eu entrei na loja. Fiquei louca pelos carros. Os carros são lindos. Aí meu pai falou assim. O sonho do seu avô é... Meu avô sempre mexeu com mecânica, assim. Sempre teve autopeças, sabe? Tinha a empresa dele de autopeças. E aí ele falou assim. O sonho do seu avô é dirigir um Jaguar. É andar num Jaguar. Se você contar pra ele que você conheceu um Jaguar, ele vai ficar louco. Peraí. Ele vai amar. Aí eu falei, nossa, o carro é lindo e tal. Falei, você sabe que um dia eu vou ter um Jaguar, né? Aí ele riu. Se Deus quiser, né, minha filha? Mas você está com os sonhos bem, né? Eu falei, não. Você está cansada, hein? Eu falei, isso é uma certeza. Aí ele, como que você voltou de lá? Você estava lá fazendo o quê? Eu falei, não, fui deixar currículo no shopping. Levei os bombons, vendi. Inclusive, vim de lá pro pessoal da loja, lá da concessionária. A tia Anaida me buscou. E eu voltei pra... Fui pra casa. Porque, normalmente, eu sempre chegava em casa e ligava pros meus pais. Porque eu não tinha... Por várias vezes, eu não tinha dinheiro pra segunda condução do dia. Então, eu pedia carona em ônibus. Entendeu? Era nesse nível. Aí tá. A vida passou, tudo aconteceu e tal. Me mudei pra São Paulo, há mais ou menos seis anos atrás. Um belo dia, meu pai, meu empresário. Meu pai foi meu empresário até ano passado. Meu pai me liga de Araxá e fala assim, você não sabe onde você tem uma reunião semana que vem. Aí eu, onde? Ele falou, você não vai acreditar. Aí eu, fala. Ele falou, na Jaguar. Eles querem que você seja embaixadora da marca. Primeira embaixadora da marca. No mundo. Mas é uma conversa ainda. Não é certeza. Eu falei, lógico que é certeza. É lógico que é certeza. Ah, você vai ter uma conversa com o presidente da Jaguar, da América Latina. O nome dele é Frederic. Aí eu falei, tá bom. Cheguei lá. Aquele monte de homem engravatado. Meu pai veio. Aí sentei. Aí começamos a conversar. Aí ele disse, ah, por que você acha? Você gosta de carro? Eu falei, não. Não é que eu gosto de carro. É esse carro. Aí eu contei essa história. Eu falei, eu tenho uma história com a Jaguar. E não é uma história da minha cabeça. Não é assim, ah, eu adoro carro. Nossa, Jaguar é lindo. Não é isso. Isso aqui eu já joguei pro universo quando eu tinha 19 anos. Tem 11 anos que esse pensamento está transitando com a velocidade da luz. E chegou agora. E chegou. Então não existe a possibilidade de não ser eu a embaixadora dessa marca. Porque eu tenho uma história. E isso aconteceu. E está acontecendo agora. E aí a gente conversou e tal. Fechamos o contrato. Era um contrato pra seis meses. Ele durou dois anos e meio, esse contrato. Eu ganhei um Jaguar. Então eu tinha um Jaguar. O contrato só acabou por conta da pandemia. Porque eu fazia as viagens representando a marca no mundo inteiro. Nas corridas, a maioria das vezes nas corridas de carro automático. De carro... Stock car. Não, não. De carro... Gente, como que chama? Elétrico. Elétrico. Então era corrida de carro elétrico. E eu estava ali à frente como embaixadora da marca. E com a pandemia, a gente teve que parar, encerrar o contrato. E assim... Olha que loucura isso. Poderia ser qualquer marca. Pensa bem. Qual que é a marca? Por que foi essa marca? E aí o melhor de tudo. Eu fui pra Araxá com o meu Jaguar. E o seu avô... Meu avô sentou. Ah, gente. Com o tubo de oxigênio atrás. Porque ele estava no oxigênio. E ele só falava assim, ó... Acelera. Bem baixinho. Fofo. Aí ele... Chama, hein? Aí ele acelera. Que lindo. Um mês depois, meu avô partiu. Olha só. Muito louco, né? Gente, que lindo. Lindo. Então, ele sempre soube que ele andaria no Jaguar. Isso aconteceu. Isso se realizou. O meu sonho também se realizou. Os dois querendo a mesma coisa. E é isso. Use o seu pensamento a seu favor. Porque não tem nada, né? Não tem nada no mundo mais forte do que o que está aqui dentro, né? Do que as nossas convicções. Eu acho que a gente se deixa levar por tanta coisa que está aqui fora. Por tanto barulho. Tem tanto barulho que o mundo faz. E a gente não para. A gente se sabota, né? Para prestar atenção. Sabota. E às vezes é tão simples, né? Basta sentir. Basta acreditar. Basta querer, né? E a gente se deixa levar por tanto barulho. E aí, co-criador? Gostou do vídeo de hoje? Qual foi o seu maior insight em relação a tudo que a Mariana Rios trouxe? Escreve aí nos comentários para que eu saiba. Eu vou amar saber. Lembrando que nós temos um aplicativo sobre lei da atração. Ele é totalmente gratuito e está disponível para quem possui Android. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário para que você possa baixar. Eu também vou deixar aqui na descrição um link para um teste numerológico gratuito. Se você gosta de numerologia, provavelmente vai se interessar e vai gostar muito dessa dica. É só você clicar no link que eu vou disponibilizar. Eu gostaria também de agradecer aos membros desse canal por apoiarem mensalmente esse projeto. Gente, gratidão de todo o meu coração. Eu vou deixar aí na descrição também o link para o podcast completo. Ele está muito legal e eu me inspirei demais em toda a conversa. Eu vou deixar agora aqui na tela a nossa playlist completa com todos os relatos de famosas pessoas de sucesso que praticam a lei da atração. Eu agradeço de coração por você ter assistido até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo e tchau, tchau!